Não vou te esquecer, não vou te perder E agora pense, salve o nosso amor Você decide se ainda vem me ver Mas eu preciso ficar com você Tudo eu faria pelos teus carinhos Eu só queria ter você juntinho Eu só queria ter você juntinho Não vou te esquecer, não vou te perder E agora pense, salve o nosso amor Não vou te esquecer, não vou te perder E agora pense, salve o nosso amor Salve o nosso amor Você decide se ainda vem me ver Mas eu preciso ficar com você Tudo eu faria pelos teus carinhos Eu só queria ter você juntinho Eu só queria ter você juntinho Não vou te esquecer, não vou te perder E agora pense, salve o nosso amor Não vou te esquecer, não vou te perder E agora pense, salve o nosso amor Salve o nosso amor Entre os CDs Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia E agora pense, salve o nosso amor E amor, tem que não dar mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Lembro do dia que você me falou Juro, sempre me ama 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 Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste e tudo se ia acabar Não estou querendo encontrar não Não quero outro amor no seu lugar Venha comigo, amor Que eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar não Não, amor, não vai me deixar Não vai me deixar E amor, tem que não dar mais Acabou entre nós, já não existe mais nada Lembro do dia que você me falou Jurou sempre me amar 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 Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste e tudo se ia acabar Não estou querendo encontrar não Não quero outro amor no seu lugar Venha comigo, amor E eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar não Não, amor, não vai me deixar Tá na madrugada perdida Na carência e na bebida Eu sofro quando a gente briga Eu sofro quando a gente briga Pense bem em nós dois Tô com saudade e vem me ver E eu tô na pior Amor assim não se desfaz Por mais que a gente tente Como vai me esquecer? Só eu sei fazer aquele amor Inesquecivelmente Mas como vai me esquecer? Só eu sei fazer aquele amor Inesquecivelmente Te pego de jeito, te bota de quarto Puxando o cabelo O clima fica quente Como vai me esquecer? Só eu sei fazer aquele amor Inesquecivelmente Mas como vai me esquecer? Só eu sei fazer aquele amor Inesquecivelmente Te pego de jeito, te bota de quarto Puxando o cabelo O clima fica quente É só pros corações apaixonados Tá na madrugada perdida Na carência e na bebida Eu sofro quando a gente briga Pense bem em nós dois Tô com saudade e vem me ver E eu tô na pior Amor assim não se desfaz Por mais que a gente tente Como vai me esquecer? Só eu sei fazer aquele amor Inesquecivelmente Te pego de jeito, te bota de quarto Puxando o cabelo O clima fica quente Mas como vai me esquecer? Só eu sei fazer aquele amor Inesquecivelmente Te pego de jeito, te bota de quarto Puxando o cabelo O clima fica quente Te pego de jeito, te bota de quarto Puxando o cabelo O clima fica quente No meu celular coloquei um lembrete Proibido ligar pra quem já teve Mil chances e não aproveitou Dói, mas é libertador entender Que algumas pessoas não merecem permanecer Não merecem permanecer Não posso mais ficar parado Esperando você decidir O que quer comigo? Papel de trouxa eu não faço mais Eu tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça Papel de trouxa eu não faço mais Eu tô tomando vergonha na cara Perando um litro de cachaça E pra você eu não vou nunca mais Dói, mas é libertador entender Que algumas pessoas não merecem permanecer Não merecem permanecer Não merecem permanecer Não posso mais ficar parado Esperando você decidir O que quer comigo? O que quer comigo? Papel de trouxa eu não faço mais Eu tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça Papel de trouxa eu não faço mais Eu tô tomando vergonha na cara Eu tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça E pra você eu não volto nunca mais Entre os CDs Entre os CDs O moral de Salvador Bahia Nunca desperte o sentimento de uma mulher Se nunca for capaz de amá-la Pra cantar comigo Eu quero chamar Thaís Nogueira Vamo nessa Janzinho Essa é pra beber E se cair é pra beber deitado Ninguém faz eu te esquecer Lágrimas caem se eu penso em você Amor eu tô aqui Com o coração tão triste Mas foi você que não deu valor Eu confiei, você me enganou Agora eu tô Juntando os pedaços Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor É Janzinho É Janzinho E Thaís Nogueira Ninguém faz eu te esquecer Lágrimas caem se eu penso em você Amor Amor eu tô aqui Com o coração tão triste Mas foi você que não deu valor Mas foi você que não deu valor Eu confiei e você me enganou Agora eu tô Juntando os pedaços Do nosso amor 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 Não sei pra onde eu vou Não sabereis viver sem ti Sem ti Você se foi e levou A paz que existe aqui Em mim Ninguém faz eu te esquecer Lágrimas caem se eu penso em você Amor eu tô aqui Juntando os pedaços Mais um sucesso O melhor repertório tá aqui É o Janzinho E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Mas dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu E não adianta vir me procurar E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Eu já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó O outro Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer O que sinto Você anda por aí Sem rumo no mundo Distante de tudo Mas se foi eu que errei Só me desculpa ver Por conhecer o meu pior lado E ainda me ama Por quantas vezes diz que eu vacilei Hoje eu só dedico o meu tempo Em multiplicar grana Pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Posso descrever Nas minhas letras Poemas Inspirado em nós dois Bem que daria um filme Romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me traxar de comédia ou vilão Mantendo o suspense Parece o que sente o coração Pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Posso descrever Posso descrever Nas minhas letras Poemas Inspirado em nós dois Meu jeito é simples Mas isso Não te satisfaz Quando saímos Percebo Você longe demais Hoje eu te chamei Hoje eu te chamei pra sair E você não quis mais ir Na minha roupa Você reclamou Esse é o meu jeito, amor Ou será meu amor Que você vai ter Vergonha de mim Ou será meu amor Ou será meu amor Que você vai ter Vergonha de mim Ou será meu amor Ou será meu amor Que você vai ter Vergonha de mim Meu jeito é simples Mas isso Mas isso Não te satisfaz E quando saímos Percebo Você longe demais Hoje eu te chamei Pra sair E você não quis mais ir Na minha roupa Você reclamou Esse é o meu jeito, amor Ou será meu amor Que você vai ter Vergonha de mim Ou será meu amor Que você vai ter Vergonha de mim Ou será meu amor Que você vai ter Vergonha de mim Ou será meu amor Que você vai ter Vergonha de mim É pra se apaixonar com o Jeanzinho Posso ligar, vai me atender Ou vai rejeitar como costuma fazer Dá um sinal, a gente precisa resolver Sem ameaça, deixa eu te dizer Como é que vai ficar A casa, as crianças e o carro que eu dei pra você Fala pra ninguém não, mas a verdade é que Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez É pra se apaixonar com o Jeanzinho Posso ligar, vai me atender Ou vai rejeitar como costuma fazer Dá um sinal, a gente precisa resolver Sem ameaça, deixa eu te dizer Como é que vai ficar A casa, as crianças e o carro que eu dei pra você Fala pra ninguém não, mas a verdade é que Fala pra ninguém não, mas a verdade é que Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Quer divulgar sua música? Acesse o link na descrição Repertório novo É o Jeanzinho Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante Tudo quebra o pescoço Pegou o telefone E acessou o QR Code Escolheu a bebida Abre um sorriso e diz É hoje Chega os garçons Com os balões De corações De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado, demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Mas também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele casamento E o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Chega os garçons Com os balões De corações De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado, demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Mas também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Entre os CDs Entre os CDs Entre os CDs Moral de Salvador Bahia Como fosse capaz de me deixar aqui nesse estado Trai minha confiança Eu que sempre estive ao seu lar Eu olhava pra ti E já fazia muitos planos Mas por pensar só em ti Foi tudo por água abaixo Me diz onde eu falhei Afinal de contas o que não dei Era as minha linda Era as minha linda Eu teu confidente Prometeste ser fiel Pra te dar o melhor Eu me empenhei Mas pra ti isso não foi suficiente Antes de... Eu quero que saibas Que eu te amei, te amei Tipo, não existe mais nada E que também E que também E que também E que também Eu não guardo mágoas E seja muito feliz Nessa tua caminhada É uma nova etapa para nós dois Eu não queria Eu não queria que fosse assim Mas ninguém manda no destino Tu podias evitar Pois tinha o controle da situação Mas não pensastes em mim Me deixaste aqui no chão Me diz onde eu falhei Afinal de contas o que não dei Era as minha linda Eu teu confidente Prometeste ser fiel Pra te dar o melhor Eu me empenhei Mas pra ti isso não foi suficiente Antes de... Antes de... Eu quero que saibas Eu quero que saibas Que eu te amei, te amei Tipo, não existe mais nada E que também E que também E que também Eu não guardo mágoas E seja muito feliz Nessa tua caminhada Antes de... Eu quero que saibas Eu quero que saibas Que eu te amei, te amei Tipo, não existe mais nada E que também E que também E que também Eu não guardo mágoas E seja muito feliz Nessa tua caminhada